Deixa eu começar agora com a minha querida Daya Oliveira, que volta aqui ao vivo, nossa patrulheira. O Daya, é o seguinte, feriadão, a gente tá vindo aí de um feriado prolongado, né? Ontem alguns comércios abriram, outros não. Hoje pouquíssimas lojas abertas, né? Principalmente aí algumas que... a Giga eu sei que tá aberta, já falou que vai tá aberta hoje. Mas e amanhã? Volta tudo ao normal, será? Olá mais uma vez, Rude. Sim, amanhã tudo normalizado aqui, tá? A Casa do Trabalhador já faz o atendimento normal, então quem está em busca de uma oportunidade pode se dirigir lá das 7 às 17 horas. Agências bancárias também funcionam no seu horário normal, agência dos correios, tá? Inclusive eu estou aqui na Vila Zucão, em frente à escola Eufrosina Pinto. E mesmo, né, com o vendaval que teve, o temporal que nós tivemos no fim de semana, as aulas também serão com atendimento normal a todos os alunos, tá? 100% aula presencial, não temos informação da Prefeitura de que estão suspensas. Eu acredito que nenhuma teve o estrago como na semana retrasada, porque a Prefeitura já fez esse levantamento e não tem informação de que as aulas estão suspensas. Então, a partir de amanhã, aula normalizada, tanto na rede municipal de ensino, quanto na rede estadual. Quem precisar ir ao comércio também encontrarão todas as lojas abertas. Agora, a partir de quinta-feira, quando costuma ser o atendimento do balneário municipal, por enquanto, as pessoas estão sem poder aproveitar os quiosques, aproveitar um banho ali no rio, porque lá no balneário, ele foi muito atingido após as chuvas, após os ventos fortes do último fim de semana. Então, a Prefeitura precisou interromper o atendimento para fazer uma geral ali, né? Fazer os reparos necessários no local para que depois ele seja reaberto e atenda, receba a todos com segurança. E também, Rude, quem não se vacinou ainda, quem precisa receber a segunda dose, dose reforço ou a terceira dose contra a Covid-19, pode se dirigir aos postos de saúde, pode se dirigir à central de imunização amanhã. Lembrando que a central de imunização abre a partir das duas da tarde e os postos de saúde funcionam aplicando a vacinação das oito até a uma da tarde. Então, a partir de amanhã, quem precisa se vacinar já pode receber as doses imunizantes sem problema nenhum. E também estamos na campanha de vacinação contra a poliomielite. E é muito importante que os pais que tenham seus filhos, né? Que os adolescentes que ainda não se vacinaram, recebam essa dose imunizante para que não sofra aí, né? De uma possível paralisia, porque é o que a polio causa em uma pessoa. Então, Rude, pós-feriado, hoje por enquanto, né? As pessoas aproveitando, muitas estão em viagem, algumas sairão mais tarde. Então, a partir de amanhã, tudo normal mais uma vez. Volto com você aí no estúdio.